A presença de todos, enquanto se presente o presidente do clube, general Eduardo José Barbosa e acompanhado do nosso segundo vice-presidente, general Santos. Bem, o Clube Militar, eu sou o Coronel Ivan Cosme, diretor de comunicação social e em nome do clube, assim como lhes dou as boas-vindas, agradeço a presença de todos e rapidamente explicar esta palestra inserida no nosso ciclo de palestras Sena Madureira, que por que nós fazemos aberto ao público? É justamente porque é um modo de nós mostrarmos a nossa ideia republicana. Os senhores estão dentro da chamada Casa da República, porque foi dentro do Clube Militar que nasceu a República Brasileira. Uma reunião aqui dentro, inclusive está na parte de trás lá do nosso acervo, há inclusive aqueles historiadores que consideram a ata de uma reunião de 9 de novembro de 1889, quando foi decidido pelos militares de então a proclamação da República, consideram-na como a certidão de nascimento da República, tamanha é a importância. Então essa Casa tem o orgulho de recebê-los e de certo modo, embora não sejam associados muitos de senhores, ela é parte da história do nosso Brasil, então a parte também é dos senhores. Então é muito prazer tê-los aqui, o nosso ciclo Sena Madureira hoje conta com a presença ilustre, mais uma vez, do doutor Paulo César Fructuoso, que eu me permitirei agora a ler o seu currículo. O doutor Paulo César Fructuoso nasceu em 1949, no Rio de Janeiro, é médico, cirurgião geral e oncológico, graduado pela UFRJ, mestrado em cirurgia geral pela Universidade Federal Fluminense, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor universitário da UERJ, da Faculdade de Medicina Sousa Marques e da Santa Casa Benesicóide do Rio de Janeiro, e foi vice-diretor do Hospital Mário Croft Instituições do Rio de Janeiro. Ele é nascido em Lar Espírita, filho de médium Eduardo Fructuoso, desde 1978, regular frequentador do Centro Espírita, Lar de Frei Luiz, onde teve iniciação e desenvolvimento mediúnico, laborativo, médico com Luiz de Rocha Lima e Gilberto Arruda. Trabalho espírita, com diferentes manifestações, destacando-se a oratória, a redação e, principalmente, estudo e prática de ectoplasmia e materializações terapêuticas. Além de sua importante profita produção científica, técnica, enquanto médico, o Fructuoso é muito conhecido autor de livros com enfoque espírita para a medicina, em uma nova era, mais ampla em sua concepção. Em sua obra, vê-se uma abordagem como grande pesquisador do Espiritismo, da parapsicologia e da vida extraterrena, à luz da física moderna, mecânica quântica e astrofísica aplicadas. Dentro do contexto de sua brilhante produção literária, além de centenas de palestras, muitas disponíveis no YouTube, podemos depreender perfeitamente as conexões entre as diferentes ciências acima citadas. No Brasil, temos também as obras de Hernando Gonçalves Andrade e de Alfredo Moacir Ruxoa, com as quais apresenta grande correlação, recomendando-se a leitura conjunta e ou previamente sequenciada. Em suas referências bibliográficas, encontramos os grandes vultos do Espiritismo e da pesquisa científica. Importante autor que se tornou, na atualidade do século XXI, para os estudos avançados da doutrina, fazendo do Espiritismo e científico uma realidade dinâmica e progressista. Seus principais livros são A Face Oculta da Medicina, 2012, Espíritos Decaídos Materializados, 2014, Reflexões Espiritualistas e Científicas de Um Médico, 2015, Alienígenas ou Médiuns, 2017, A Medicina Mediúnica do Futuro, 2019, Planos Espirituais ou Universos Paralelos, 2019, e agora o livro Fenômeno de Teletransporte e Materialização dos Espíritos, agora em 2021. Com os senhores, doutor Paulo César Fructuoso, para nos brindar com sua palestra. Senhores e senhoras, imensamente grato pelo convite, pela honra de eu estar nessa casa mais uma vez, e toda vez que eu aqui ingresso, me sinto como que voltando ao passado, na história do nosso país. Olha, eu nunca imaginei que passaria pelo que eu estou passando, nunca imaginei escrever livro nenhum. Me parece que, por algum planejamento extraterrestre, foram colocados determinados fenômenos na minha vida que eu tinha que tomar uma profunda decisão, já saído dos bancos da Universidade de Medicina. Ou eu me volto para a esquerda e nada disso está acontecendo, porque alguém vai se entregar anestesiado nas mãos de cirurgião que acredita em fantasmas. Principalmente se esse cirurgião confessar que acredita em fantasmas cobertos por lençóis. Eu fui obrigado a acreditar, só que, quando eu me voltei para a direita, encontrei grandes nomes da ciência e da história que tinham pesquisado, testemunhado, estudado os mesmos fenômenos que eu estava vendo. Então, eu não estava sozinho. A ciência está comigo. Se algum dos senhores me convidar para fazer alguma palestra sobre as bem-aventuranças do Evangelho, o poder do perdão, do amor, estou fora, não dá. Esses temas eu ouço, leio, não falo. A minha vertente está na ciência. Não acredito em milagres nem acredito em sobrenatural. Acredito em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Mas não existem milagres. Ninguém faz milagres. Ninguém cura um leproso sem conhecer a existência de um microorganismo chamado bacilo de Hansen. Ninguém cura um leproso sem conhecer toda a estrutura da doença e do corpo físico. Ninguém faz um paralítico andar sem conhecer toda a formação óssea, nervosa e muscular do corpo humano. Ninguém faz um cego enxergar sem conhecer toda a estrutura do globo ocular. Se há dois mil anos ninguém sabia disso, onde foi que Jesus aprendeu? Mas que aprendeu, aprendeu. Eu também vou aprender, eu sou imortal. Todos aqui são, todos somos. Os nossos entes queridos continuam vivos. Como é que vai estar o meu conhecimento daqui a mil anos? Dois mil, cinco mil, dez mil, um milhão de anos, cada vez acumulando mais tecnologia e ciência. E evidentemente com base na sabedoria e principalmente no amor. Vou me sentir imensamente feliz, porque cada vez melhor poderei praticar o bem. O que me atraiu para o espiritismo foi a corrente religiosa. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, se não puder enfrentar a ciência, mas cedo ou mais tarde com as explicações científicas que tanto precisamos, acaba indo por água abaixo as pregações. Tamanha foi a quantidade de informações que eu fui acumulando ao longo de 40 anos, participando do lar de Frei Luiz, o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E, curiosamente, lembro que o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, Frei Luiz, ainda assessorado por outras entidades católicas. Frei Leonardo, Padre Isabel, Frei Rogério, Beneditino Kelly e vai por aí afora. Tonde facilmente se deduz, o que eu falo em todas as minhas palestras, que nós é que nos dividimos em católicos, espíritas, judeus, protestantes, ateus, maometanos, porque para o tal Deus que eu não entendo, só sei que existe. Como é que pode existir múltiplos universos que se interpenetam pelo outro? Então, algum planejamento super inteligente tem que estar por trás de tudo isso. Então, o tal Deus existe, só que eu ainda não consigo entendê-lo. Mas eu acho que um dia eu vou entender. Eu sou imortal. A quantidade de informações me levou a escrever até agora oito livros. Na hora que foi citado os nossos livros, faltou o penúltimo, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, que é a área que eu mais atuo. Eu sou um cirurgião oncológico. A maior parte dos pacientes que eu opero são cancerosos. Bem, aí está o nosso oitavo, Fenômeno de Teletransporte e Materializações de Espírito. Curiosamente, quando eu estava escrevendo esse livro, o diretor do livro, Allan Kardec, Nosso Lar, Wagner Assis, estava escrevendo outro livro que eu não sabia. E nem ele sabia que eu estava escrevendo o meu livro. E quando eu li o livro dele, os dois se interpenetram. Como é? Tem algum planejamento por trás dessa história? Ao longo da nossa apresentação, a gente vai tocar nesse assunto. Esse fenômeno aí de materialização de espíritos não é fácil da gente entender. Eu estou ainda engatinhando no escuro. Estou tentando entender. E não é fácil. Fenômeno produzido por inteligências extrafísicas, às custas de um fluido energético denominado ectoplasma. E que culminam na corporificação de espíritos desencarnados neste universo. Nós somos espíritos desencarnados. Daqui a pouco passaremos pelo fenômeno natural da morte e abandonaremos esse veículo físico que necessitamos para interagir com esse universo. E o nosso componente energético vital, transmissor da vida ou veículo físico, ingressará até onde eu estou entendendo no universo paralelo ao nosso. Que é o que eu acho que as religiões estão chamando de plano espiritual, plano astral, plano espiritual. Para mim, isso tudo está se conjugando em algum conjunto de sinônimos. Bem, esse ectoplasma, do grego ectos, por fora, plasma, molde ou substância. Fluido semimaterial de altíssima energia. Atenção, presente em todos nós, porque está presente em todo ser vivo, seja ele vegetal, animal ou ominal. fluido energético que, simplesmente, ainda não foi alcançada pela nossa ciência. Sem problema nenhum. Os nossos cientistas são humildes o suficiente para confessar que só sabem o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, eles não sabem. Energia escura, matéria escura e outras denominações. Mas sabem que existe. Sensível a determinados impulsos, inclusive ao pensamento. Então, repito, o que eu já devo ter falado aqui. Se alguém for convidado a participar de encontros raríssimos, extremamente difíceis, em toda a história da humanidade, saiba que essa energia é sensível ao próprio pensamento. Pensamento é energia. Alguma forma de átomo existe, formando os nossos pensamentos. Então, eu não posso entrar em uma reunião dessa, com manipulação tremenda de energia, pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem, no meu ambiente de trabalho na semana. Não entro. Por quê? Até onde eu entendo, através de informações precisas, mediúnicas, habito um planeta de provas e expiações que, para todo lado que você se volta, vê algum tipo de sofrimento. Para onde você se volta, para dentro de você, você vê algum tipo de sofrimento. Esse é um planeta de provas e expiações. Pode ser comparado a um grande hospital ou uma grande penitenciária. Se eu fosse habitar um hospital como habito, quem teria ao meu lado? Enfermos. Se fosse habitar uma penitenciária, quem teria ao meu lado? Criminosos. Esse é um planeta de provas e expiações. Que envia de subida de degrau para um planeta de regeneração. Talvez possa ser comparado a um oásis no deserto que nos abrigue e, através de alguma estalagem ali existente, nós possamos recuperar as nossas forças para continuar a nossa caminhada infinita no aperfeiçoamento. Se exterioriza de determinados indivíduos com características especiais. Que características são essas? Não sabemos. Talvez um dos evoltórios extrafísicos, denominado tela búdica, neles seja diferente de nós. É a tela búdica que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que aqui estão. Se tivesse algum médium e deve ter vidente, ele provavelmente vai estar vendo um número maior de espíritos desencarnados do que nós encarnados. Como a tela búdica nesses médiums de efeitos físicos, homem ou mulher, é mais delgada e fenestrada, deles o ectoplasma se exterioriza com mais facilidade. Mas eles enfrentam um grande problema. Como são espíritos muito devedores das condutas equivocadas de vidas passadas, sentem o toque daqueles que querem vingança. Do nada, um médium de efeito físico pode sentir uma bofetada, um puxão de orelhas, um puxão de cabelo, um soco, um pontapé. Vejam a sina desses homens e mulheres extremamente importantes em toda a história da humanidade. Indivíduos com características especiais permitindo a configuração de outros corpos. Corpos inteligentes, independentes do médium de efeito físico. Eu não estou sozinho. Grandes nomes da ciência pesquisaram isso tudo. Se eu tivesse uma tela que pegasse toda essa parede, eu ia colocar, ia ficar pequena para a quantidade de cientistas que pesquisaram e confirmaram que tudo é possível, que tudo é verídico. Evidentemente, ainda na fase do empirismo, nós sabemos que é possível o que acontece pela observação. Mas foi assim que aconteceu com Charles Darwin. Como é que ele chegou à conclusão de que as espécies evoluem? E pela observação. Mendel, como é que ele chegou à elaboração das bases da genética? Pela observação. Ele não tinha microscópio. Ele não sabia da existência do Gênesis. Ele via as características das ervilhas. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, por ter descoberto a resposta na filática humana. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas neste momento. William Crookes, um dos maiores físicos da história. Se temos GPS, temos televisão, graças ao trabalho desse homem. Então, por que eu vou deixar, se esse fenômeno, embora extremamente raro, insisto, difíceis, estão sendo colocados na minha frente, por que eu vou guardar comigo? Vou direcionar, principalmente, a minha classe médica, dos quais 80% não conseguem acreditar em nada além da matéria tangível. E, curiosamente, nenhum deles está sozinho. porque a vida está na borboleta e nós só sabemos cuidar do casulo. Quem cuida da parte mais importante? Colegas em dimensões que não percebemos pelos nossos pobres sentidos que estão ao nosso lado sempre. E ouso afirmar, ouso afirmar que muitos dos sucessos que temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda. porque muitas das doenças que nós tratamos não têm a sua origem no corpo físico, e sim no corpo extrafísico, espiritual. Tão arrojada é essa materialização que é impossível entender. E vejam no livro Roteiro o que o Emmanuel diz em relação, por exemplo, à compreensão do nosso envoltório extrafísico denominado perispírito, já sendo estudado pela ciência com outro nome, campo morfogenético. Tão arrojada é a tentativa de transmitir informações sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a largata com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Então, por enquanto, não dá. Estou no empirismo. Existe, acontece, é verdade. Como? Ainda não dá para entender. Bom, eu, para engatinhar, no escuro, preciso saber de duas coisas, elemento material e elemento espiritual. No nosso livro, no início, a gente faz algumas considerações sobre o elemento material, evidentemente, sobre o elemento espiritual. Para isso, eu vou precisar de ajuda. Vou precisar de ajuda do Dmitry Mendeleev e vou precisar da ajuda do André Luiz. Acho que todo mundo aqui conhece o André Luiz. É o nome do meu primeiro filho, André Luiz. Dmitry Mendeleev, elaborador da, digamos, tabela dos elementos que compõem o nosso universo. Em meados do século XIX, os nossos químicos estavam desesperados porque se descobria um elemento a cada dia e não se conseguia elaborar uma tabela que conjugasse tais elementos. Alguns se conjugavam com outros, outros não se conjugavam com nenhum, como os gases nobres, e ninguém conseguia elaborar uma tabela que ajudasse a compreensão exata em matemática de como tais elementos se comportam. O Dmitry Mendeleev, um químico russo, decide resolver o problema. Como? Se tranca dentro do seu laboratório na sua residência durante três dias e quatro noites. Ou três dias e três noites. Estuda, pesquisa, anota e não chega a lugar nenhum. E após três dias e três noites de trabalho, incessante, simplesmente, desmaia de cansaço. Adormece. E quando ela dormece, ele vê a tabela de elementos com uma tela em sonho. E a tabela de Mendeleev está aí e prevê qualquer elemento que se tenha descoberto no universo, seja ele natural, seja ele artificial. Bem, aí você vai e se volta para a neurociência. A neurociência diz o seguinte, olha, quando nós estamos dormindo, os nossos neurônios entram numa atividade basal de recuperação das energias que gastamos no momento de vigília e é impossível se aprender alguma coisa. Se não foi o cérebro físico dele que aprendeu, o que que aprendeu? Um cérebro quântico, extrafísico, espiritual, capaz de absorver todo o conhecimento do multiverso. Entendo o multiverso pelo conjunto, talvez infinito, de universos que se interpenetram pelos outros. então eu precisei do Dimitri Mendeleev para entender um pouquinho do elemento material. Quando eu chego no André Luiz, o que que o André Luiz me diz? Olha, aqui do lado de cá existem elementos mais leves que o hidrogênio, que é o primeiro da tabela do Mendeleev, e mais pesados que o urânio. e os nossos corpos são compostos pelos mesmos elementos que compõem os seus corpos, com uma diferença. Os átomos desses elementos daqui estão num padrão vibratório maior, por isso não vemos os espíritos que aqui estão. Por isso eles atravessam paredes de concreto. Por isso eles se locomovem a distâncias incomensuráveis com a velocidade do pensamento. É isso que vai acontecer comigo? Evidentemente, de acordo com a minha evolução, com o meu mérito, sim, parte da nossa ciência está tentando conservar a vida física pela eternidade. Para que eu quero ficar apenas dentro desse corpo físico para sempre? Se eu posso me deslocar a qualquer ponto do universo com a velocidade do pensamento? Estão entendendo? Eu estou falando de religião? Claro que eu vou tocar em religião, mas para mim tudo isso é energia. Então, a solução, até onde eu entendo, para a humanidade será a união dessas duas vertentes que nos comandam, as religiões e a ciência. Assim, sendo mais provável que o ectoplasma, como energia extrafísica, seja composto por elementos espirituais, assim como o próprio pensamento, pensamento e energia. senhoras e senhoritas que aqui se encontram, não se esqueçam que não existe força poderosa maior no universo do que a da prece da mãe pelo filho. Segundo Emmanuel, a prece da mãe pelo filho arromba as portas do céu. Nada consegue segurar. Não se esqueçam disso. Evidentemente, oriundos como matéria do fluido cósmico universal, ou seja, o hálito do tal Deus, que eu não entendo, só sei que por enquanto ele existe. Bom, quando eu falo em teletransporte, eu estou falando do transporte entre os universos paralelos. O que são esses universos paralelos? Conceitualmente, a existência de infinitos universos. Vejam o que os nossos cientistas dizem. Sendo que em cada um desses as pessoas podem ter uma vida muito parecida ou muito diferente do que estamos acostumados no universo em que habitamos. até onde eu estou entendendo, eu vou habitar o universo que esteja no padrão de vibração do meu perispírito. À medida que eu evoluir como espírito, evidentemente, diminuindo, aumentando a fluidez do meu componente extrafísico chamado perispírito, eu me coadunarei com universos menos densos do que esse que eu estou habitando. E vou me tornando cada vez mais potentes na manipulação inteligente e controlada das imensas energias existentes em mim físicas e extrafísicas que é de uma potência assustadora. Mundos paralelos. Os nossos físicos estão dizendo, sabem que em determinados momentos alguns dos elétrons que giram em torno do núcleo de um átomo desaparecem e depois reaparecem na mesma órbita ou em órbita diferente. Onde é que está o elétron quando ele desaparece? Os nossos cientistas estão dizendo que mergulham no universo paralelo ao nosso. Universo paralelo ao nosso? Mas como é que eu posso entender isso? Que se interpenetram pelos outros? Bom, e aí existem várias teorias falando sobre esses universos paralelos. Eu estudei tudo. Eu não paro de estudar. Eu não paro de ler. Eu sou um torturado pela curiosidade científica. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Como é que pode o óvulo da minha mãe e o espermatozoide do meu pai se unirem e constituir um corpo completo igual a esse? Com todas as particularidades que todos nós sabemos. Como, por exemplo, a visão. Vocês estão me vendo porque o fóton da luz está recucheteando no meu corpo e está indo nas suas retinas. Quando a sua retina é alcançada, uma cascata de reações químicas é formada até a formação, a elaboração da minha imagem no seu cérebro. O nosso cientista sabe o que acontece, mas não sabe como. A imagem minha que está chegando ao seu cérebro está invertida. O que faz com que ela retorne à posição normal? Os nossos oftalmologistas simplesmente não sabem. Então, continuamos navegando em direção ao conhecimento absoluto de tudo. Me parece que a teoria dos universos paralelos que mais se associa ao que é trazido pela ciência do espiritismo seria os universos paralelos em branas ou membranas. Atenção! Segundo os nossos cientistas, a distância entre dois universos pela teoria das branas ou membranas é de apenas um átomo. Isso fica um pouco menos difícil de se encaixar nos fenômenos de teletransporte e materializações de espíritos. Nós procuramos outras formas de compreensão como, por exemplo, Steven Weiberg, multiverso de bolhas tangentes ou interpenetrantes e vai por aí afora. Não dá para mim, como médico, compreender o que os físicos estão querendo me dizer. Eu, por enquanto, por enquanto, só estou tomando conhecimento do que é que eles pensam. Curiosamente, em 2017, uma série de documentos secretos ocultados pela CIA foram liberados. Que documentos eram esses? Documentos que se referiam ao projeto Apollo. Dentro desses documentos está revelado a partir de 2017 que a NASA sabe da existência de seres extraterrestres. E que, segundo seus estudos e suas pesquisas, tais seres não são oriundos do nosso universo. Se teletransportam de um mundo fluídico que se interpenetra pela Terra e de lá para cá se materializam com nave e tudo. e depois se desmaterializam e retornam ao seu mundo. Isso tem alguma coisa parecida com aquilo que eu coloco nos meus livros? Materializações de espíritos às custas de tremendas quantidades de energia doadas principalmente pelos chamados médiuns de efeitos físicos? Então, os espíritos que habitam esses universos paralelos ao nosso é o espírito que habita até onde eu acho. Sim. Vou me liberar desse corpo e vou ingressar no universo paralelo sob condições especialíssimas posso de lá me transportar e me materializar. Que fique bem claro quem está escutando isso pela primeira vez se isso aqui fosse uma sessão de teletransporte e materialização de espíritos e ali tivesse uma cabine onde está um médium em transe doando ectoplasma se um espírito se materializasse e saísse da cabine todo mundo ia ver. Não é só um médium vidente não. Se ele falasse alguma coisa nesse microfone todo mundo ia ouvir. Se ele exalasse algum odor todo mundo ia perceber. durante alguns momentos está materializado no nosso universo. Dois principais motivos são utilizados pelos mentores do planeta Terra da nossa humanidade evidentemente comandados pelo líder planetário Jesus são utilizadas para que tais fenômenos tão difíceis e raros aconteçam. Primeiro atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar. Dentro desses principalmente quem? Cancerosos. a área que eu mais atuo. Mas uma vez fica claro que não existe acaso. Eu não estou colocado por acaso nessa história não. Segundo lampejos clarões relâmpagos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro quando os médicos serão poderosos médios com ultra sentidos evoluídos em relação ao que nós possuímos hoje como por exemplo a visão por transparência. Daí o nome de um dos meus livros a medicina mediúnica do futuro visão por transparência não é o momento se todos os médicos de visão por transparência todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico dos nossos pacientes fechariam as portas. Nós iríamos causar uma multidão de desempregados. Eu não posso ter a visão microscópica como é que eu vou ter controle emocional de vendo bactérias micro-organismos na parede das salas de cirurgia que eu estou operando na superfície do corpo do paciente que está na mesa na roupa dos meus assistentes não chegou o momento mas vai chegar. Eu estou sem o meu neto de três anos aqui que sempre me acessora nesse computador. Apagou a imagem? Aí eu chamo um amigo para me ajudar. Bom, é esse mesmo, não é? É. O que é esse teletransporte segundo os nossos cientistas? Ô, amigão, socorro. Me desculpem. Vai embora. Olha a falta que o meu neto faz. vai embora. Vai. 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 Não está mudando. Quer ficar de lá? Você vai passar um sorrinho? Vamos lá. Acelera. 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 Não vai. É melhor. Vai para lá. Bem. Teletransporte. Deslocamento de objetos de lugar para outro com a transformação da matéria em alguma forma de energia e sua posterior reconstituição em outro local com base na fórmula de Einstein. Einstein. Agora, para você manipular a tamanha quantidade de energia, Paulo César, qual foi o primeiro fenômeno desse tipo que você viu? Simplesmente, simplesmente, segure-se na cadeira para não cair, o desaparecimento de um relógio meu de metal. Ao meu lado. Sumiu. Com a manipulação das energias de um médium de efeitos físicos. E esse fenômeno não aconteceu pela intervenção do médium, e sim por outras inteligências que se utilizaram da sua energia. Quantos átomos existem em um relógio? E ele foi recuperado. Toda essa história está no nosso livro A Face Oculta da Medicina. Os que sentirem curiosidade podem entrar. A ciência já conseguiu algum teletransporte? Até o momento apenas fótons, a partícula da luz que não possui massa. Tenta-se, por enquanto, teletransportar elétrons, principalmente nos laboratórios dos chineses. Mas, em seres vivos, isso é possível? Por enquanto, somente em ficção. Outro desafio a tal fenômeno, o princípio da incerteza de Werner Heinsberg. O que ele diz? É impossível se medir no mesmo momento a posição e a velocidade de uma partícula com certeza absoluta. Por exemplo, elétrons. Ou eu sei onde ele está ou sei a sua velocidade. Essas duas informações são impossíveis de ter ao mesmo tempo. Então, como é que eles desmaterializaram o meu relógio? E como é que esse relógio foi recuperado? às custas do presidente do lar de Frei Luiz, quando lá cheguei, Luiz da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci na vida, profundo estudioso da ciência da ectoplasmia e da medianidade. Estávamos eu, a reunião pública já tinha terminado, a penumbra, porque as reuniões de atendimento à base da ectoplasmia são feitas em penumbra ou em escuridão completa, porque os fótons afetam o ectoplasma, ele tem uma bio, uma fotossensibilidade, e aí o médium de efeitos físicos, Gilberto Arruda, já tinha se retirado, o Rocha Lima chamou ele de volta e pediu que eu e outro colega médico nos mantivéssemos, como ele e o Gilberto, o médium, em concentração. E ele ordenou que o Gilberto estendesse a mão e colocasse sobre a dele, na penumbra. E ficamos ali durante alguns segundos em oração. De repente, eu vi um estremecimento do corpo do médium, como se tivesse recebido uma descarga elétrica, e essa descarga elétrica se transmitiu ao corpo do presidente. E, nesse momento, ele estendeu a sua mão na minha direção e disse, não traga mais o seu relógio aqui a esta sala. Aqui está o seu relógio. Espíritos brincalhões e mal intencionados se utilizaram da energia do médium e desmaterializaram o seu relógio. Eu estava saindo da faculdade de medicina. Desmaterializaram o meu relógio. Então, você pode taxá-los de tudo, menos de ignorantes. Pode taxá-los de maldosos, traiçoeiros, maledicentes, mas não são ignorantes. Sabe como manipular de forma inteligente e controlada as tremendas energias que envolvem o nosso planeta. Físicas e extrafísicas. E se eu soubesse desmaterializar como fizeram com o meu relógio, um cálculo da vesícula, um cálculo no rim, uma placa de ateroma numa artéria coronária, um corpo estranho, um tumor, tudo isso é composto de elétrons. E segundo informações dadas no livro Missão Cumprida, eles sabem como desmaterializar e rematerializar átomos. Pelo amor de Deus, é isso que está me aguardando? Olha a pergunta que o Wagner Assis fez a esse espírito, Charles Pierre, que se materializou e que ainda se materializa no grupo Padre Pio aqui em Botafogo. Como os espíritos conseguem teletransportar objetos? Os átomos do objeto são desmaterializados, transportados pelo espaço e rematerializados onde querem. Meu Deus, um tumor no cérebro também é constituído por elétrons. Cálculos são constituídos por elétrons. Os nossos corpos são constituídos por elétrons. Eles sabem como desmaterializar e rematerializar? Que inteligências são essas? São eles que estão acompanhando o nosso progresso? Olha a quantidade de átomos que eu tenho no meu corpo. Sete octilhões. Sete elevado, vezes dez, elevado a vinte e sete. Com vinte e um elementos. Qual é a energia manipulada no teletransporte de um ser vivo de lá para cá? E nós vimos durante as reuniões no lado de Frei Luís ao longo de quarenta anos, espíritos regressarem à cabine onde está o médium em transe que funciona como um condensador das energias e logo a seguir em questão de segundos outra entidade sai materializada. Quem manipula a tamanha quantidade de energia? Será que eles estão utilizando algum buraco negro de comunicação entre universos paralelos para se teletransportar e se materializar? De onde provém a tamanha quantidade de energia ectoplasmática e outras utilizadas nesse teletransporte de seres vivos de universos espirituais paralelos ao nosso? Aí está 70% dos médiums de efeitos físicos 30% da assembleia que acompanha o médium e da natureza próxima ao local em que a sessão está acontecendo. Paulo César o ectoplasma que Jesus utilizava provinha diretamente do Criador. Sabe por que o Frederic von Stein vocês não estão vendo um médico aparamentado para entrar numa cirurgia igual a mim não? Vocês estão vendo o espírito de um médico teletransportado e materializado com o lírio nas mãos em homenagem a Frei Luís por ter recuperado o Frederic do antro de sofrimento em que ele habitava assim como eu também sou oriundo da Inquisição o grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição se eu como cirurgião utilizo o aço e ferro para aliviar e curar é porque quando era da Inquisição usava para torturar e para matar. E estava escrevendo o livro A Facilcuta de Medicina sem ninguém saber e coloquei comigo provavelmente a energia que saía de Jesus era também ectoplasma e numa das reuniões de materializações Frederic materializado cuidando de um paciente sem se descuidar do que fazia se dirigiu a mim dizendo Paulo César o ectoplasma que Jesus utilizava provinha diretamente do criador e aí eu indaguei era ectoplasma? era mas diferente do que o que nós utilizamos aqui então existem vários tipos de ectoplasma e ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum então estavam me acompanhando e corrigiram o que eu estava dizendo isso aconteceu também com Allan Kardec nas suas obras os espíritos o corrigiam o alertavam então esse ectoplasma pode ser visível ou invisível e é emitido principalmente pelos orifícios naturais do corpo boca nariz e ouvido mas sai pelos poros também é com essa energia que pode acontecer sob controle a materialização e o teletransporte dos espíritos que condições são necessárias para que isso aconteça médium de efeito físico seleta assistência ao médium devidamente consciente e preparada proibido álcool fumo e sexo nas 72 horas que antecede a reunião quando nós entramos no orgasmo numa relação sexual grande parte do nosso ectoplasma é extravasado então quando eu entro numa reunião dessa eu não dou eu absorvo e aí eu estou tirando a energia de quem? dos doentes que serão utilizados no tratamento de suas enfermidades esses espíritos se materializavam inclusive com instrumentos tecnológicos de tremenda energia ectoplasmática e e outras com luminescências tremendas verdadeiras digamos objetos pequenos em suas mãos que extravasavam tamanha quantidade de energia eletromagnética luminosa que era possível ver até mesmo os ossos do carpe e do metacarpe da entidade onde deduz que até um esqueleto com eles também se teletransporta e se materializa eu escutava o arfado a dificuldade de respiração da entidade então até um sistema respiratório com ele se materializa que ciência é essa que está se descontinando agora à nossa frente como é que nós vamos entender a profundidade dessa ciência calma Paulo César quando você passar por lá de carro você em uma hora vai aprender o que na terra ficava anos estudando então eu vou dominar um idioma em uma hora ou vou me lembrar de um idioma que eu falei em vidas passadas calma Paulo César você acha que esqueceu tudo que você já aprendeu quando você passar por lá de carro tudo naturalmente voltará à sua memória eu entrei para a faculdade em 1970 nós estamos em 2022 52 anos o que eu lembro de tudo que eu estudei aquilo que eu faço e aquilo que eu ensino eu dou aula em duas universidades de medicina mais nada eles estão dizendo que quando eu desencarnar naturalmente tudo que eu estudei e penso que esqueci naturalmente vai voltar à minha memória já imaginaram a felicidade de um médico vendo isso acontecer quer outra informação preciosa Paulo César você acha que esqueceu tudo que você aprendeu nas múltiplas encarnações que você já teve tudo aquilo que foi importante para o progresso do teu espírito também voltará à sua memória então estamos no caminho proibido a ingestão de carne exceto de peixe por que o peixe pode e os mamíferos não pode e a ave não pode porque quando o animal é abatido a sua carne fica impregnada de fluidos deletérios pesados nocivos e que impregnam e contaminam o meu ectoplasma chego numa reunião dessa dou o ectoplasma e contamino o que está saindo do médium e da natureza estou prejudicando mais uma vez o atendimento aos doentes provocando um crime chamado de leza espírito segundo Luiz da Rocha Lima não tem saída nada está oculto tudo é percebido e testemunhado por aqueles espíritos que nos acompanham local afastado e rodeado de vegetação ausência de luz artificial e natural porque o ectoplasma é fotossensível por que que o peixe posso comer porque o peixe segundo eles nos informam possui um perispírito coletivo quando eu tiro uma unidade desse conjunto existe sofrimento mas muito menor do que acontece com o boi com o galo com a galinha com o porco segundo a carne do peixe é impregnada de composto fosforado os primeiros fenômenos que acontecem em tais reuniões são relâmpagos provindos da cabine que esterilizam o ambiente com radiações ultravioletas então mais uma vez lembro que estamos diante de uma ciência de um controle adequado calculado de tremendas energias aí está um desses médiums de efeitos físicos do lado de Frei Luiz em trânsito emitindo pelos orifícios naturais do corpo nariz boca e ouvido o ectoplasma aqui similar a uma espuma de barba ali está o santuário de materializações do lado de Frei Luiz incrustado no centro de uma densa floresta no bairro de Jacarepaguá vamos lá vou convidá-los aí comigo vamos lá vamos entrar na sala de materializações na nave de materializações percebam que a luminescência está infravermelha ou vermelha a luz vermelha é a que menos afeta o ectoplasma e ingressemos no santuário vou tentar mostrar mas ali tem um dois três quatro cinco leitos aqui está um amigo de vocês atrás dele duas cabines dois médiums de efeitos físicos ficam dentro daquela cabine em transe apaguemos as luzes primeira coisa que acontece relâmpagos provindos das cabines esterilizam o ambiente daqui a pouco um ser emitido luz pelo seu corpo sai da cabine então todo mundo vai ver mesmo na escuridão ele emite luz pelo seu corpo como acontece com os pirilampos com os vagalumes com os peixes abissais com as bactérias oceânicas e por aí afora agora novamente a curiosidade científica me atordoa se as luzes do nosso universo afetam o ectoplasma por que as luminescências que se desprendem das entidades das suas roupas e dos equipamentos que com elas se teletransportam e se materializam não afetam vou usar uma metáfora que uso para os meus alunos sempre que falam coisa óbvia salto aos meus olhos agride a minha fonte aperto meu nariz e puxo a minha orelha que essas radiações luminosas são compostas por propriedades físicas e químicas diferentes das que existem no nosso universo mais uma vez fica claro para mim que essas entidades que esses seres são provenientes de universos paralelos ao nosso com leis físicas químicas e biológicas diferentes das que nós conhecemos acho que todo mundo sabe quem é esse médium Francisco Cândido Xavier ao lado de um desses médiums expelindo o ectoplasma pela boca pelo nariz pelo ouvido e ao seu lado a irmã Josefa teletransportada e materializada é assim que geralmente as entidades saem da cabine cobertas por mantos alvíssimos luminescentes que me levou a acreditar eu sou muito cuidadoso coloco como hipótese que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis tem origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos caso seja possível o teletransporte de um espírito de um universo que habita o nosso qual será sua aparência em psicosfera adequada quer dizer se o ambiente da nave de materialização estiver adequado pelo bom preparo do médium e da assembleia que o acompanha a entidade vai se mostrar como ela é exatamente se a psicosfera estiver inadequada ele vai se apresentar coberto com mantos alvinitentes ou a informação vem do André Luiz que viu os mesmos fenômenos de materializações do lado de lá e eu sou um médico que estou vendo os fenômenos de materialização do lado de cá o que que o André Luiz nos diz olha quando o ambiente não está adequado a entidade se incorpora no perispírito do médium e sai de lá materializado e quando isso acontece a entidade se assemelha fisicamente ao médium e o timbre da sua voz também foi isso que levou no passado as dúvidas com relação a veracidade das fenômenos se parece com o médium a voz também se assemelha mas eu vi muitas vezes também as chamadas materializações sublimes em que a psicosfera é tão adequada que a entidade se apresenta como ela é bem aqui estão algumas fotografias dos espíritos materializados no lar de Frei Luiz e nos leva também a acreditar algumas passagens evangélicas Jesus no monte Tabor ao lado de Moisés e Elias Moisés já tinha morrido há mais de 1500 anos Elias há mais de 800 anos com todo o respeito aos amigos e amigas aos meus irmãos e irmãs que aqui se encontram algum de nós durante de uma cena dessa conseguiria dormir? eu estaria exagerando e diante de tudo que eu vi pesquisei estudei ao longo de 44 anos colocar a hipótese que ele estaria acompanhado de dois ou três médios de efeitos físicos e que naquele momento tivesse entrado em transe e através da sua energia ectoplasmática os espíritos de Moisés e Elias teriam se materializado? a passagem evangélica diz que os três estavam sonolentos no final os três acordaram e os três viram a mesma coisa não é só um médio vidente que está vendo dá para ajudar aí? anjos com vestes resplandecentes na porta do túmulo de Jesus o que eu falei? nós vemos a entidade no escuro porque tem as vestes resplandecentes e o corpo também estaria eu exagerando em acreditar que o que aconteceu naquele momento foram também um fenômeno de teletransporte e materializações? todas as mulheres que estavam presentes estavam vendo a mesma coisa não era uma ou outra então coloco mais uma vez como hipótese que o que aconteceu foi um teletransporte e materialização de espírito naquele momento Jesus perante Madalena Madalena não me toques eu ainda não estou pronto para o pai é proibido tocar em uma entidade materializada ao longo de 40 anos só me foi permitido uma vez isso acontecer Frederico me chamou do seu lado olha foi permitido a você mais uma prova segure meu braço e comprima de forma leve devagar eu peguei o braço da entidade e comecei a apertar a impressão que eu tinha é que eu estava apertando um rolo de papel crepom quase a ponto dos meus dedos se unirem um com o outro com medo de prejudicar a entidade ou o médium entrando dentro da cabine sou sem entidade e ela fez minha volta entrou dentro de uma cabine e se desmaterializou volto a tocar na questão que ciência é essa assustadora mais complexa e profunda do que tudo que nós possamos imaginar não é acreditar não energia limpa e inesgotável com preservação da natureza se todo ser vivo tem essa energia quanto de energia ectoplasmática existe num bosque na mata atlântida em uma árvore na floresta amazônica estão percebendo o que é que nos aguarda? caso fosse possível o teletransporte universal de um ser humano com 85 quilos quanto de energia seria manipulada pela ectoplasmia? segure-se na cadeira para não cair eu entreguei essa pergunta a físicos amigos meus quanto de energia é necessário para teletransportar um ser humano de 85 quilos de um universo para o outro a energia da usina de Itaipu funcionando em 100% da sua capacidade por 6.324 dias por isso a ciência não acredita que isso seja possível como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? tranquilo fácil me coloco na mesma posição dos discípulos de Jesus que não entendiam nada do que ele fazia mas que se não fosse pelo seu testemunho eu nem saberia que ele existiu nem saberíamos que ele existiu estou colocando meus testemunhos e livros direcionados a todos os interessados principalmente as mais jovens com uma inteligência mais rápida de desenvolvimento do que a minha são mais inteligentes do que eu eu vejo os residentes de medicina do hospital universitário Pedro Ernesto como rapidamente se adaptam as tecnologias das cirurgias minimamente invasivas coloco testemunho em livros certamente alguém vai se interessar e vai com sua inteligência levar mais à frente as minhas conclusões que coloco evidentemente como hipóteses essa energia é suficiente para iluminar o estado do Rio Grande do Sul por 161 anos fui falar em Portugal cheguei semana passada mais uma vez coloquei olha a materialização de espírito daria para iluminar Portugal por 492 anos ou seja quase o mesmo tempo que nós existimos como terra por ele descoberta claro que a ciência não vai acreditar por enquanto só em teoria então me leva a acreditar na escala de Kardashev Galantai os nossos físicos acreditam os nossos cientistas acreditam que existem civilizações pelo universo todo e as classificam de acordo com a utilização inteligente de energia segundo essa escala tipo 1 civilizações que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta no nosso caso vulcão vento luz solar terremoto marés e vai por aí afora nós estamos no nível zero civilizações do tipo 2 sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia da estrela mais próxima no nosso caso sol 3 sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da galáxia onde está o seu planeta no nosso caso havia lá que já estão falando em 600 bilhões de estrelas e chegam a cinte de acreditar em civilizações do tipo 4 que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia escura que permeia todo o nosso universo e os nossos cientistas nem sabem o que é só sabem o que existe só que a história não para por aí já estão acreditando nas civilizações do tipo 5 e 6 sabe o que que eles estão colocando como civilização do tipo 5 sabem utilizar energias de universos paralelos ao nosso entraria aí as energias ectoplasmáticas estão percebendo como as religiões e as ciências vão aos poucos se aproximando não existe milagre não existe sobrenatural e chega um absurdo de acreditar na existência de civilizações tipo 6 que atingiram tamanha evolução em tecnologia e ciência eles não falam em sabedoria e amor que sabem como construir um universo inteiro nesse raciocínio o nosso universo que foi criado há 13 bilhões e 700 milhões de anos foi criado num laboratório onde vai parar isso calma somos todos imortais como é que vai estar o nosso conhecimento daqui a um bilhão de anos nós vamos continuar vendo isso tudo acontecer eu não tenho mais medo da morte eu não quero estar dentro do avião que vai cair eu não quero estar dentro de um prédio que está pegando fogo está certo também não quero ficar 10 anos na cama se eu puder ter um infarto dormindo para mim ser o ideal mas eu sou imortal como é que eu vou deixar de acreditar diante de tudo que eu vi o que eu estou trazendo para vocês oito livros escritos até agora não tem nenhum interesse financeiro todos os direitos doutorais estão doados para o lar de Frei Luiz para ajuda na sua intensa atividade social leva isso em consideração coloca isso em reflexão bem perspectivas futuras já caminhando para o encerramento medicina nem falar não vou nem falar engenharia cara eu fico até com receio de estar cansando os meus amigos eu não vou nem entrar está tudo no livro alienígenas ou médiums ponto de interrogação escrevi esse livro porque me aparece na frente na televisão que os antigos egípcios sabiam como colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras e quando isso acontecia elas eram facilmente elevadas e transportadas há mais de 4 mil anos quando não se conhecia nem a roda não se tinha ferro e as pedras estavam localizadas a uma pedreira a 900 quilômetros de distância das pirâmides os nossos historiadores estão dizendo que teve alguma ajuda extraterrestre eu não sou contra mas espera aí isso está escrito em determinados túmulos determinados afrescos que os antigos construtores do Egito sabiam como colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras e quando isso acontecia elas eram facilmente elevadas e transportadas pedras pesando entre 6 e 80 toneladas o que é que eu vou fazer? não dá terminando esse livro aí eu levei 18 anos trabalhando espírito decaídos materializados Frei Luiz nunca deixou que ele fosse publicado depois eu entendi por que a face oculta na medicina tinha que vir primeiro para preparar o terreno no final da década de 70 início da década de 80 Frei Luiz chamou o presidente e falou assim olha prepare um grupo seleto de participantes 8 ou 10 com um médio de efeitos físicos e um fotógrafo profissional nós vamos tentar a materialização de 7 espíritos decaídos e fotografá-los eu participei de duas 78 quando lá cheguei nós éramos colocados naquele santuário que eu mostrei na floresta reunidos 8 ou 10 pessoas 7 ou 8 9 horas da noite naquela floresta em frente à cabine ali está o médium em transe luzes apagadas e um fotógrafo profissional com a câmera apontada para as cortinas ficávamos em pressa e aguardando um sinal da cabine um estalar de dedos quando isso acontecia o fotógrafo disparava a sua foto naquele tempo com flash nós não vimos nada e só íamos ver o resultado da fotografia no dia seguinte eu não tive coragem de colocar as fotografias no livro porque se tivesse aquelas fisionomias não ia querer que a minha fotografia saísse em livro em jornal em revista em televisão internet aí por fora segundo esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luiz estão em recuperação serão arcanjo de luz é só questão de tempo terceiro a motivação mais importante eu não sei o que fiz em vidas passadas eu posso ter sido pior do que eles nós éramos comandados por um almirante com aquela disciplina militar ele revistava o santuário ele revistava a cabine ele revistava o médium e revistava os participantes o que é que nós íamos fazer seis, sete, oito horas da noite no meio de uma floresta em Jagarepaguá a não ser que algo extremamente importante ali aconteça a fotografia que mais me impressionou foi de um carrasco da idade média que se apresentou à porta da cabine com aquele roupão de carrasco com os cordões brancos envolvidos na cintura e com a impressão de que ele está com as suas mãos amarradas atrás um tecido quadriculado parecendo ser escocês vou passar rápido e com os olhos arregalados vendo ou apavorado sendo fotografado bem quando o Rocha Lima me mostrou essa fotografia ele disse o seguinte olha até pelo olhar na fotografia essa entidade pode influenciar negativamente a quem estiver vendo a fotografia então mostrei a fotografia e agora recoloco a mesma foto com uma tarja preta no olhar depois dessa reunião o padre Isabel assistente de Frei Luiz chamou Rocha Lima e disse o seguinte desde que esse carrasco desencarnou ele não consegue remover a roupa de carrasco porque ela está soldada no seu super espírito e ele não pode reencarnar para ter um alívio pelo menos pelo esquecimento das atrocidades que praticou se ele foi um carrasco da idade média ele deve estar deve ter decepado dezenas ou centenas de cabeças e ele está padecendo assim há séculos séculos atenção para a importância do nosso encontro pela imagem que nós vamos mostrar agora se soubessem o que os aguarda estariam fazendo o que estão fazendo estão percebendo a importância de encontros iguais a esse eu acho que o que aconteceu no lar de Frei Luiz naqueles dias não aconteceu em nenhum momento da história da humanidade em qualquer lugar do planeta até meados do século XIX não havia máquinas fotográficas não dava para fotografar nem espírito encarnado como é que você fotografar espírito desencarnado talvez conseguisse mas espíritos decaídos deformados na forma isso não aconteceu em nenhum lugar da humanidade em nenhum lugar do planeta em nenhum lugar da história da humanidade mas todavia entretanto e contudo há uma outra forma de você decepar cabeças eu posso assumir um cargo de secretário de saúde de secretário de educação e desviar recursos da educação do saneamento básico principalmente da saúde para mim ou seja decepo a cabeça de milhares de pessoas eu acho que não vejo solução para a humanidade fora dessa estrada e aí o que é que eu vou fazer eu acho que eu tenho que me fazer essa pergunta senhor o que queres mais que eu faça vou dar uma de saulo no ar onde? na Ucrânia na Rússia na China na Arábia Saudita na Coreia do Norte no Afeganistão essas verdades vão permear o planeta todo as religiões não conseguiram mudar o comportamento de quem nós sabemos que tem o comportamento equivocado então agora está na mão da ciência eles corruptos corruptores assassinos pedófilos terroristas traficantes se vacinam contra tudo e vacinam seus filhos também contra tudo por quê? porque foi a ciência que comproveu a existência do micro-organismo causador dessas doenças e quando a ciência comprovar pela tecnologia cada vez mais sensível a existência do componente espiritual imortal transmissor da energia vital o corpo físico você vai matar quem? não existe morte e você pode voltar em qualquer nação qualquer religião qualquer família qualquer corrente de governo então aqui está a solução para a humanidade as religiões foram até onde podiam ter ido agora está na mão da ciência me parece que eu vou muda aí o cartão dá uma de de Deus vai dar uma de Deus Paulo? você está maluco? calma vou começar pelo início ele quer criar um oceano começa com uma gota d'água volta quer começar com o oceano ele começa com uma gota d'água ele quer criar um universo inteiro começa pelo átomo quer permear esse universo inteiro com energia basta uma fórmula bem simples é igual a mc² faça-se a luz começa pelo sótão quer modificar o rumo de uma humanidade inteira deixa que uma criança nasça e uma estrebaria e muda o mundo em que nós vivemos nós temos duas vertentes antes e depois do Cristo e ele começou nascendo numa estrebaria então eu acho que essa é a minha conduta começar do zero sabendo que o que tem a minha frente uma estrada que não tem fim e que eu vou cada vez mais adquirindo conhecimento me tornando cada vez melhor mais cuidadoso com aquilo que faço com aquilo que falo e até mesmo com aquilo que eu penso eu agradeço a gentileza do convite a atenção de todos muito obrigado pela atenção que vocês dedicaram a nossa apresentação nessa tarde que Deus abençoe a todos Aplausos Aplausos Boa tarde a todos eu já tinha conversado com o doutor Frutuoso que terça-feira eu tenho uma atividade também ligada ao espiritismo e eu tenho que sair agora vou pedir perdão a todos já pedi perdão a ele também mas eu quero antes de me ausentar agradecer em nome do clube em nome de toda a assistência aqui presente daqueles que também acompanharam pelo nosso Instagram mais uma vez a sua presença aqui esclarecendo independente de religião mas aquilo que a gente pode esperar para o nosso futuro talvez em mil anos um milhão de anos quem sabe e Deus queira que a gente volte a se encontrar por esse mundo a fora quem sabe nesse caminho evolutivo então muito obrigado por mais esse esclarecimento por mais essa obra dedicada eu sei do seu trabalho lá no Frei Luiz eu particularmente não conheço mas pretendo conhecer e fica aqui nosso diploma de agradecimento pela sua participação nessa tarde aqui conosco muito obrigado obrigado a todos aplausos Obrigado, estou aqui agora.